Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém Amém São ¿em? Amém América A gente Julieta Rosa kaninca e Alemão Mas pela vida Amém Amém Limita mais Esse zampateu Abrida más Esse zampateu Algunho de nós Cadê veda as cervezas Cadê veda os scalintos threw Eu venha os maior embracing Getse, estaba, dedes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL